Núcleo Samba Carnaval, TV Rio e Samba, parceria entre os dois. E é o seguinte, nós estamos na TVC Rio, canal 6 da NET. Hoje nós temos convidados, até que enfim, porque às vezes os caras marcam, dizem que vêm, mas não vêm. E continua aquele celeuma das escolas, 12 escolas que não pegaram seus DVDs de 2014, não vão estregar os de 2015, enquanto não pegarem o de 2014. Eles falam que vão passar aqui, coisa e tal. Hoje nós temos um carnavalístico aqui, que é o rei do sorriso, porque o nome dele é Hilton, é o segundo, mas é Hilton com H, isso é brincadeirinha. Temos também a porta-bandeira da Lins Imperial, como também tem um assistente aqui, a nossa Juliana, que vai receber pelo Face dela algumas perguntas e nós vamos responder, mas futuramente, nos próximos programas, teremos, nós daremos um hashtag, né? Isso é coisa que o pessoal gosta de falar, né? Hashtag. Então vai ser o hashtag do TV Rio Samba e tem o Twitter, arroba TV Rio Samba e tem a página Carnaval do Rio, curtir na Carnaval do Rio, que está lá no meu Facebook, onde as pessoas poderão entrar e deixar suas mensagens, suas perguntas, e nós vamos tentando aqui mandar essa, porque realmente está faltando o programa de samba e de Carnaval e nós estamos entrando nesse espaço devagarinho, suavemente, igual aquela escola que entra no grupo E, de avaliação, a gente está subindo, como tem aqui, Acadêmico de Madureira, é avaliação, mas, poxa, mas a gente é chamado para o programa, é claro, pô, é escola de samba, é bloco, é entrar em contato, entendeu? Então nós vamos aqui no seguinte, e aí, Andresa, qual é a sua? Estamos aqui com mais um programa Núcleo Samba Carnaval e te corrigindo, Carlinhos, quem está aqui hoje é a rainha de bateria da Lins Imperial, Larissa Reis, não a porta-bandeira, como você tinha dito. Ih, cara, eu falei porta-bandeira? Isso, você disse porta-bandeira. Eu pensei, então, na Tainara Matias, que ela falou que ia vir aqui, mas tudo bem. Caramba, que vacilo, né? É a rainha de bateria da Lins Imperial, Larissa Reis, e daqui a pouquinho ela está aqui com a gente, batendo um papo, contando um pouco da história dela no Carnaval, como começou, contando uns segredinhos de como cuidar do corpo e etc. É, mas agora eu vou dizer só uma coisa para você. Eu falei mesmo de brincadeira só para você falar mais, porque você não ia falar pouco. Até porque as escolas, quer dizer, só a Estácio, com a Joyce Hurtado, e que fica mandando, inclusive lá no TV Rio Samba, tem as fotografias do último berço do samba, e toda sexta-feira as fotografias são feitas lá pela Daisy King, que é a fotógrafa da Estácio de Sá, e a Joyce manda o que ocorreu, querida. Por exemplo, você sabe de uma coisa? Essa sexta-feira, o berço do samba, olha só, Império Serrano, Portela e Mangueira. Que trio da pesada, hein? Quem vai perder? Império Serrano, Portela e Mangueira. Não, ninguém perde, todos ganham, porque quem estiver lá vai assistir a apresentação dos três, hein? Mas, escuta só, eu vou chamar a nossa, não é a porta-bandeira não, a nossa rainha de bateria aqui, para bater um papo na Lise Imperial. Pode chegar, tudo bem? Olá, tudo bem. Ainda bem que você não tropeçou, né? É, quase que eu tropeçou. Não, porque ela está com salto e coisa e tal, sabe como é que é, né? Aí, Andresa, naquele dia que nós estivemos lá na Lise Imperial, ela chegou tarde e a gente não conseguiu falar com ela, né? É, infelizmente, estivemos na Lise Imperial e acabamos saindo cedo e não deu tempo de poder gravar a Larissa e entrevistar, mas ela prometeu a gente que viria e cumpriu, realmente ela veio. E aí, Larissa, como é que você se sente? Quantos anos já você é rainha de bateria da Lise Imperial? Então, esse é meu terceiro ano à frente da bateria da Lise Imperial. E é uma felicidade muito grande para mim ser rainha de bateria da Lise Imperial, porque a comunidade me abraçou, todos me tratam bem, eu me sinto de casa. Vai aí, Andresa. A Larissa, ela é rainha de bateria da Lise Imperial, passista do Salgueiro. Para mim, uma das melhores, ou dizendo para mim, eu acho que ela é a melhor passista do Salgueiro. A Larissa foi musa do Paraíso do Tuiti no Carnaval de 2015. Eu queria que ela falasse um pouco para a gente como vai ser o Carnaval de 2016, se ela vai vir novamente como musa, como que foi no dia da escolha dela como musa, porque foi um concurso, parece que a Paraíso do Tuiti fez um concurso e a Larissa ganhou. E eu queria que ela contasse um pouco da história, como é o relacionamento dela com a comunidade do Tuiti, e se esse ano de 2016, como está o Carnaval para o Paraíso do Tuiti. Bom, em todas as escolas que eu desfilo, eu sempre sou bem recepcionada. Então, na Paraíso do Tuiti não foi diferente. Todo mundo gosta de mim, todo mundo me admira, e eu fico feliz por isso. E esse ano eu não sei ainda se eu vou permanecer no cargo de musa, mas eu permaneço na escola, continuo como passista, e estou vendo. Eu falei que Larissa é rainha, musa, passista do Salgueiro, mas tem outra coisa que a Larissa faça fora do Carnaval, que a gente não saiba, alguma dança, sei lá, um Robin preferido que a Larissa gosta de fazer? Bom, eu não faço nada fora do Carnaval. Eu sou bem preguiçosa, então quando eu estou fora do Carnaval, eu só estudo e durmo. Porque eu amo dormir, então é isso que eu faço fora do Carnaval. Larissa, como foi sua inicialização no Carnaval? Foi por um incentivo da família, ou foi por um gosto pessoal que você gostou e falou assim, ah, eu quero sambar, eu quero ser passista, eu quero ser rainha de bateria, ou foi mais pela família, instrução familiar? Bom, desde que eu me entendo por gente, eu estou no Carnaval. Minha mãe sempre destilou, destilou grávida do meu irmão. Então, ela que me colocou no Carnaval, eu comecei com seis anos na aula das crianças da Viradouro, e assim eu fui passando para outras escolas, conhecendo outras escolas, outras pessoas, e construindo a minha carreira no samba. Assim, você é rainha de bateria da Liz Imperial, desfila como passista no Salgueiro, foi musa no Tuiti, mas sim, você tem uma escola, aquela escola que é do seu coração mesmo? Ah, minha escola do coração é a Mangueira, meu sonho é desfilar na Mangueira. Eu nunca tive oportunidade, mas também nunca fui na quadra, assim, apesar de ser mangueirense, eu nunca tive tempo de estar na Mangueira, acompanhando os ensaios, mas eu sou mangueirense de coração. É, assim, você tem alguma novidade para o Carnaval de 2016? Uma nova escola pintou convites para o próximo Carnaval, assim? Bom, eu permaneço como rainha de bateria da Liz Imperial. Surgiu convites para outras escolas, mas assim, a gente ainda está vendo, eu e minha mãe, porque minha mãe que é minha assessora, né? Então a gente ainda está vendo, está vendo, assim, se vale a pena. Estamos vendo. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Que você continue brilhando sempre, eu continuo... Eu sempre te acompanho, vou continuar te acompanhando sempre. É, porque a gente se conhece há muito tempo, né? Isso, há muito tempo. Eu conheço a Larissa, daqui a pouco vai ter o Carnavalesco da Académicos de Madureira que vai falar sobre o Cubongo. Mas eu lembro que eu conhecia a Larissa quando a Larissa desfilava, era muito novinha, passista mirim do Cubongo. Larissa era muito pequena. Tipo, pequena, assim, entre aspas, porque a gente tem quase mais ou menos a mesma idade, só que aí eu passei para passista adulto. E Larissa, eu fui para assistir a Mirinha com isso já, Larissa, há bastante tempo. E Larissa, que você continue brilhando muito, que seu Carnaval seja... Que você faça muito sucesso nesse Carnaval. Que você continue essa pessoa maravilhosa, brilhantando todo mundo, carismática. E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Caramba, eu estava tocando meu celular, que mó som aqui. Pô, achei interessante, você falou assim, eu conheço a Larissa quando eu era pequenininha. Eu falei, caramba, então a Andresa é mais velha que a Larissa, cara. Não, assim... Parecia aquelas coroas, assim, que falam assim, ó, eu conheço ela desde pequenininha, essas coisas assim, ó. Não, a gente tem... Eu acho que a gente deve ter o quê? Uns dois anos, assim. Um ou dois anos de diferença de idade. Não é muito, não. É porque também, assim como ela, eu também comecei muito cedo. Então, tipo assim, a gente se fala, há muito tempo, desde pequena, porque a gente começou muito cedo, entendeu? Tudo bem, aceita a tua desculpa. Quer dizer que você já era grandinha, né? Você já cresceu, já apareceu assim, desse tamanho, mas tudo bem. Vamos chamar aqui a nossa assistente, né, cara? A outra passista. Juliana. Que é da Impéria da... Foi. Não, Juliana é passista da São Clemente. É, da São Clemente, da Lise Imperial. Você não repara que o sorriso dela é assim mesmo, né? Hum, ela fala whisky, whisky, giz, essa vive rindo. Vem cá, Juliana, entra aqui, ó. Tudo bem, Juliana? Oi, tudo bom? É. Pô, vem cá, aquela gravação que nós fizemos lá na Lise Imperial, pô, aconteceu, né? Você dançando, você fazendo aquelas brincadeiras, né? Vem cá. Ó, a Juliana que está hoje no controle aqui do celular e coisa e tal. Essa evolução, né? A pessoa interagindo. E aí, qual é? O que já chegou? Já falou com os amigos e com as amigas? Pintou alguma coisa, alguma pergunta? Ah, eu quero saber alguma coisa aí, vai. Manda aí. Então, como viram a Larissa aqui, perguntaram quando que começam os ensaios da Lise Imperial. Começa dia 15, tá? De agosto, gente. Três horas, não é isso? Ela é passista na Lise Imperial e tá perguntando pra ela. Ah, da nada, hein? Puxa vida. Aí, Andressa, você não quer aproveitar e mandar uma pra cima da Juliana, não? Deixa eu pensar. Juliana, eu quero saber, já que você é da São Clemente, eu quero saber alguma novidade. A São Clemente já lançou o enredo e já começou os sambas, as eliminatórias de samba. Conta alguma novidade pra galera de casa. Os ensaios com as colheres de samba já começaram já, começaram sábado passado, que eu não sei qual foi o dia. Já 25. 25. Já começaram os sambas já. E sábado que vem, estamos aí, né, pra ter mais uma eliminatória. Já foi eliminado o samba já. Aí, vamos ver aí qual samba que vai sair mais mil palhaças. Que seja o melhor pra nossa escola, né, Juliana? Pois é. Danadinha. Aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar agora e cair, assim, num papo sério, que é de carnavalesco. O nome do carnavalesco do Acadêmico de Madureira é um nome diferente, entendeu? O cara tá até com um nome, assim, meio internacional, entendeu? Uns ficam na brincadeira dizendo que ele ri e sorri muito, por isso que é Hilton, entendeu? Mas a parada é diferente. É com H mesmo. É só charme pelo nome, nome artístico. Poxa, é carnavalesco e sabe como é que é. É pesquisa. É trabalho árduo. A escola fica lá segurando. E tem uma Renata lá, que é do setor financeiro, aquela que manda a situação lá, segura a onda, da Acadêmico de Madureira. É grupo de E de avaliação, mas tá dentro da parada. Vai disputar, vai cair dentro da estrada do Intendente Magalhães ali. E vem aí, não. Entra aí. Juliana, vai pro teu posto, Ju. Olá, olá, tudo bom? Boa noite, boa noite. Boa noite. Vem cá, vem cá, esse negócio do Hilton é sacanagem, isso é brincadeira. Mas, pô, tá vendo? Aí o cara fica rindo. E aí, você vai falar da Cubanga, o negócio, o papo é sério, sabe por quê? A Andresa, a Andresa é criada ali, pô. Entendeu? Eu vou ficar tipo jurada, né? Poxa, minha escola. Ainda tem um detalhe, o namorado dela tá disputando o samba lá na Cubanga, porque ele também é da cria do Cubanga, né? É verdade, Andresa? É verdade, ele tá disputando o samba. A final do Cubanga acontece no dia 29 de agosto. Ainda falta mais quatro eliminatórias, mas, tipo, os sambas são maravilhosos. Eu acredito que esse ano o Cubanga vai fazer um bom carnaval, tá falando sobre a água. E com um carnavalesco também maravilhoso, que é o Cid Carvalho. Mandar um grande beijo pra ele. E, domingo que vem, mais uma eliminatória de samba na Acadêmicos do Cubanga. Começa a partir das 18 horas. É, o negócio é o seguinte, você falou em Cid Carvalho, Cid Carvalho também é carnavalesco lá da Leões de Nova Iguaçu. E outra coisa, falar de água nessa crise toda, né? É brabo, né, cara? Eu tomara que o banco não acaba com a água. Mas vai aí, Andressa. E agora é o papo aí com o carnavalesco. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Foi difícil pra você escolher o enredo? Ou, assim, você já tinha em mente? Como que surgiu, assim, o nome? O enredo? É, a partir do meu carnaval de 2015, desse ano, voltando pra casa, né, eu pensei em todo mundo que me ajudou a fazer o carnaval de 2015. E a Cubanga foi uma delas, né, foi a que mais me ajudou, quase com 80% do meu carnaval. É, eu entrei em contato com a Ana, primeira dama, minha amiga. Um beijo pra Ana. Beijo, Ana. E perguntei a ela como seria, se seria muito burocrático, se seria difícil, se seria impossível, né, porque somos uma escola pequena. E ela me abraçou, abraçou a ideia, abraçou a causa e disse, não, tudo fácil. Pelé vai assinar embaixo de tudo que você fizer. Um abraço, meu presidente. Então, surgiu essa ideia, passei pro meu presidente, Josimar Viana, a ideia de cantar a história da Cubanga pro carnaval de 2016. Preparei enredo, preparei toda a documentação, preparei logotipo, logomarca, tudo. Levei pro presidente Pelé, pra ele dar uma olhada, dar uma lida. Ele autorizou e nós fizemos, no domingo retrasado, uma grande festa debaixo do viaduto Negrão de Lima, recebendo várias personalidades do mundo de samba. É, Noah, eu queria te perguntar também pro carnaval de 2016, se você já tem, tipo, uma nova contratação, ou se continuam as mesmas pessoas do carnaval anterior. Bom, nós tivemos, nós passamos por uma repaginada na escola, né, de 2015 agora pra 2016, com um casal novo, de mestre Salle Porta Bandeira, tanto primeiro quanto segundo. Nós trocamos, é, a, diretor de harmonia, nós também trocamos, é, departamento de carnaval, nós também trocamos, toda a direção de carnaval. Enfim, então quase todos os setores da escola passaram por uma, por uma troca, por uma repaginada, né, até porque é um outro enredo, é uma coisa mais séria, é um comprometimento mais sério. O mundo do samba está de olho no Acadêmico de Madureira, principalmente pelo nosso enredo e pela estrutura que nós estamos montando, então nós precisávamos de profissionalismo dentro dessas funções. Então, foi, se necessário, trocar toda a diretoria do Acadêmico de Madureira. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, é o seguinte, Madureira é muito importante, cara, porque Madureira tem um bocado de sambicha de nome ali naquela área. E ali é o seguinte, tem Portela, tem Império Serrano, um pouquinho ali, tem a União de Jacarepaguá um pouquinho afastada ali, mas tem, né, tem a Rosa de Ouro, cara. Ali a barra é pensada, vocês estão com uma representação muito forte ali, né, e tem que fazer o nome, né. E por falar em Portela, gostaria de aproveitar e agradecer a presença do vice-presidente da Portela, Marcos Falco, que se fez presente na reinauguração da nossa quadra, né, lançamento do meu enredo. Agradecer também a presença de Valci Pelé e Nilce Frank, que estiveram lá e abrilhantaram a nossa festa de uma forma extraordinária. É, mas o Marcos Falco tem dois títulos, né, não só vice-presidente da Portela, como presidente da Associação Cultural Samba é Nossa, entendeu? Exatamente. E ali o bicho pega, porque são muitas escolas para administrar. Isso, isso. É ou não é verdade? Exatamente. Então eu espero que em 2016, não sei se você sabe, nem a Renata que está aqui também lá da... Nossa secretária executiva. Secretária executiva, título, né, cara, dá pesada, né, ela falou que ia tomar conta da parte financeira, então é uma pessoa importante, tem que encher a bola dela, porque senão não rola. Então o negócio é o seguinte, nós estamos com pretensão a transmitir ao vivo o Carnaval de 2016, entendeu? Como é ano das Olimpíadas, a gente quer ganhar um espaço, então a gente vai ganhar um espaço transmitido. Você falou uma coisa que é muito importante. Eu acho que todo mundo do Samba, todo sambista, tem notado a diferença que está sendo tratado a Série A hoje, de alguns anos atrás. A visibilidade que a imprensa dá ao Carnaval. A Intendente Magalhães tem muita escola de peso, tem muita escola de nome, tem muita escola que realmente faz um bom Carnaval. E muitas das vezes não é conhecido pelos próprios cariocas por uma falta de imprensa, por uma falta de uma boa divulgação, uma falta de realmente uma transmissão de desfile. Então eu acho muito válido essa sua ideia, esse trabalho de estar transmitindo, e principalmente ao vivo, de uma forma que faça propagar o desfile daquelas escolas pequenas e o trabalho de excelentes profissionais. É, mas acontece o seguinte, os presidentes das escolas de Samba, dos grupos B, C, D e E de avaliação, eles que devem reconhecer o trabalho que faz. Por exemplo, em 2014, nós gravamos e fizemos gratuitamente a entrega de DVDs com o registro da apuração de cada grupo. Doze escolas até hoje não pegaram o DVD. Por outro lado, eu entro em contato com os presidentes e poucos são que entram e mandam alguma coisa falando dos eventos, até porque a gente divulga o programa, o nosso programa vai ao ar, nós estamos gravando, nós vamos ao ar às 19h da terça-feira, até às 20h. E justamente o programa, e nós estamos gravando no mesmo dia, para que possa divulgar os eventos do fim de semana, para as escolas terem movimento, a comunidade comparecer, porque eu sei que a NET está em todas as comunidades, então fica muito mais fácil a gente fazer a divulgação. E, por outro lado, esse tipo de trabalho com TV Rio Samba, eu já venho fazendo há quase uns 10 anos. Então, você vê, as escolas não estão valorizando o espaço que eu estou abrindo. Então, eu estou começando a dar espaço para o Grupo A, estou começando a falar com o pessoal do Grupo Especial, porque o BCDE, poucos são os que entram em contato, poucos que valorizam. Tem que dar um jeito. Não pode vir? Tem sempre um da escola, da diretoria, para comparecer. O diretor de harmonia, o diretor de bateria, a rainha de bateria, o mestre de sala, é o primeiro casal, é o segundo casal, não interessa. Tem que comparecer para falar da sua escola, para dizer que nós estamos aqui ligados. Antes, quer dizer, antes de começar aquele trabalho de carnaval mesmo, que quando o samba é escolhido, aí a quadra começa a encher. Tem que começar agora. Concorda comigo? Concordo, plenamente. Assine embaixo. Então você já começa a divulgar, cara. Porque está lá no Facebook para curtir, se entrar no meu Facebook Carlinhos Serra com Y, porque o Facebook tem essas paradas. Eu tenho o TV Rio Samba, ele bloqueou, porque alguém mandou alguma coisa, eu fui responder, eu não sei qual é a parada do Facebook, mas eles são muito arbitrários, entendeu? Não tem democracia nenhuma ali. Eu meto bronca mesmo, porque eu não tenho rabo preso, sou advogado, jornalista, então eu meto a caneta. Então eu não tenho medo disso. Eu acho o seguinte, que a gente tem que aproveitar os espaços. Então lá no Facebook, no meu Facebook, tem uma página para curtir, que é o Carnaval do Rio, onde vocês podem deixar suas mensagens, podem deixar seus eventos, coloquem o flyer lá, que eu publico. Se você entrar no tvriissema.com, estão lá as notícias daqueles que comunicam. Não tem que ficar correndo atrás. Eu estou abrindo um espaço, cara. Chega junto, irmão. Se chegar junto, estamos aí. Mas gostei aí de você, quer dizer, o Grupo E, a avaliação, foi o primeiro presidente que apareceu no programa, quer dizer, o presidente encaminhou o Carnavalesco. Parabéns, hein? Obrigado. Desejo sorte e que 2016, que é o ano das Olimpíadas, todo mundo quer ser campeão, né? Que vocês também entram nesse ritmo, né, irmão? Lógico, lógico. Posso aproveitar e pedir para os compositores, nós já entregamos o enredo, fizemos a entrega da Sinopse, já está rodando aí na internet. No domingo passado, eu tive 11 sambas inscritos, né, então eu tenho até dia 6 a entrega dos sambas, para dia 12 de setembro iniciar as eliminatórias, tá? Então, todos os compositores, você que deseja colocar samba, você da Cubango, você de Niterói, do Rio, que deseja participar dessa eliminatória, pode nos procurar, pegar a nossa Sinopse, que também está na internet. E dia 6 de setembro, realizaremos a entrega dos sambas, estaremos recebendo os sambas dos compositores. E dia 12 de setembro, que é um domingo, 13 de setembro, desculpa, que é um domingo, iniciaremos as nossas eliminatórias. Escuta só, você falou em Sinopse, faz o seguinte, eu dei meu cartão para a Renata, vou dar meu cartão para você, e vou dar o meu direcionamento no Facebook, manda o link, que eu vou botar lá no TV Rio Samba, o link para entrar para aqueles compositores, os poetas do samba, o enredo, né? Poetas do samba, exatamente. Possam tomar conhecimento e participar. Perfeito. Obrigado, obrigado pelo espaço. E as nossas co-irmãs, abraçem essa causa, abraçem essa ideia, esse projeto. Nós precisamos disso aqui, que a Globo só dá visibilidade para a especial e Série A. Nós somos da Intendente, precisamos disso daqui. Então venham, divulguem, divulguem suas escolas, divulguem seus eventos, que nós precisamos crescer. Intendente Magalhães é o Carnaval do Povo. Obrigado. Obrigado pela sua presença. E nós vamos agora apresentar mais um desfile de 2015. É claro que a gente fez um contato pela internet, no ar ainda não está rolando, mas as pessoas podem tomar conhecimento. Nós gravamos terça-feira na parte da manhã. Por enquanto, depois vamos tentar fazer ao vivo aqui, e as pessoas podem chegar, é entrevistado, manda pela internet, liga o telefone, o telefone entra no ar aqui, manda a sua pergunta. Vamos mudar essa parada, cara. O negócio é, vamos entrar em ritmo de Carnaval. É a Olimpíada de 2016, e a gente vai fazer a nossa Olimpíada. Vamos treinar, vamos fazer um laboratório aqui, um programa diferente. E, por falar em laboratório, programa diferente, essas coisas e tal, 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 vamos chamar a Juliana aqui. Fala, Juliana. Enquanto a Juliana está de férias, cara. Juliana, vai que você, você, é como se diz, é uma passista bem chegada. Ai, caramba, o telefone e o celular, não vou atender agora não, cara. Não vou não, irmão. Pô, estou fora. Aí, ó, Juliana, manda aí, quem que perguntou aí, o que que foi? Então, a pergunta foi da Tuiuti. Perguntaram quando vai ser a final da Tuiuti, que vai ser daqui a duas semanas, e perguntaram também... quem é a rainha de bateria. Só que não tem rainha de bateria. Peraí, presidente. Qual é? Vai mandar esse concurso aí da rainha, ou concurso, tem que mandar um toque aí. Ou tem ainda, e vocês não sabem. De repente, está em segredo aí. É, pode ser. Pô, essas mulheres estão tomando conta do pedaço. Não, de repente, já tem a rainha, e eles ainda não falaram. Já tem a selecionada. Eu estou falando, cara. As rainhas estão... Olha aqui, tem um monte de presidente aqui, mulher. Aí, as rainhas já estão chegando. Quer dizer, o bagulho está doido, né, cara? Está doido. E falar nisso, falar nisso, a Andressa recebeu o convite lá da Betinha, que é presidenta lá da Vigário Geral, para ser rainha de bateria. Aí, Betinha, está firme essa situação aí, esse convite? Foi convite no ar, quando nós estávamos lá na posse do Cláudio Araújo, como presidente da mocidade de Iaúma, independente de Iaúma. E ela falou, está lá gravado. Se está no TV Rio e Sama, está lá gravado. Foi ou não foi, Andressa? É, foi. A Betinha me fez o convite para ser rainha de bateria do Vigário Geral, mas eu também estou com a agenda cheia para o Carnaval de 2016, mas eu confirmei com ela que sim, eu falei que eu topo. agora a gente só precisa negociar, não é, Betinha? É, olha só. Aí, Juliana, que charme dela, estou com a agenda cheia. Importante. Nada modesta. Depois que ela veio para o programa, ficou essa aí, estou com a agenda cheia. Ela hoje está toda de black aí. É, ela não é disfarçada. Ah, falar nisso lá no meu face, tem as fotografias da festa do Crespo. Feira Crespo. É, Feira Crespo. Eu queria convidar todo mundo para no dia 16 de agosto, domingo, a partir de 2 da tarde, no Clube dos Advogados, aqui no centro do Rio. Eu vou estar participando da final da Rainha do Carnaval, Dragões da Riachuelo. E eu conto com a presença de todos os meus amigos para estar torcendo por mim. Olha, esse nome ali, Dragão, não é dragão que vai desfilar e vai ser candidato à Rainha, não, cara. Porque você vê assim, você vê a fotografia, né, da Andresa, quer dizer, não vai ter dragão, não, cara. Dragão é o nome da situação. E confesso que não tem mesmo. É dragão, é bloco. Não, é uma banda. É uma banda. E olha só, muita menina linda, muita menina linda. Não estou com medo, não. Mas, assim, tem muita menina linda e com bastante potencial. É. As meninas que são candidatas, algumas já estão lá na fotografia. Algumas não, acho que são todas. Eu fotografei e está lá no meu Facebook, Carlinhos, com K, Y, Y, Serra. É o seguinte, vamos chamar mais um desfile do Grupo C. Unidos da Vila Rica. Pô, eu curto a Unidos da Vila Rica, gente boa. Eu sou fascista lá, desde 4 anos de idade. Ah, mas você é fascista também? Sou. Pô, você está em todas, a Juliana, cara. Eu estou. Você está em todas, né, menina? Estou. É fascista de lá também? Sou lá, desde 4 anos de idade. É mesmo? Aham, desfilo lá, minha família toda é de lá. Então há pouco tempo, né? Você está com 9 ou 10? Estou com 17. É, está vendo? Está quase na maioridade aí. Segura a onda aí. Então vamos apresentar o desfile da Vila Rica. Isso sim, é a Vila Rica. Canta, tabajaras. Já fiz poesia para te exaltar. O que? Que lança na tela que pude guardar. Eu sou Vila Rica, razão de viver. Desfile a criança que existe em você. Já fiz poesia para te exaltar. Herança na tela que pude guardar. Eu sou Vila Rica, razão de viver. Desfile a criança que existe em você. Viajar. Vou viajar ao mundo encantado da magia. Como é bom ser criança nessa fantasia. É a história de ir. Um corpo de fada que faz recordar. É hora da gente brincar. Quero! Quero! Voar nas asas da imaginação. Se tem ciranda, giro meu peão. Entra na roda que chegou a diversão. caixão. Caché, luz de sonho, serguei. Tu faz de contas, o herói é você. Pra tudo começar, um, dois, três e já. Vem comigo, vem jogar. É piquitar, pula, corda amarelinha. Unido, unido. A inocência vem pretinho no meu olhar. Boba! Brincar também é aprender. Vem comigo, vem jogar. É piquitar, pula, corda amarelinha. Unido, unido. A inocência vem pretinho no meu olhar. Boba! Brincar também é aprender. Ser criança é ter esperança. São tantas lembranças vadada no baú. Quero! Quero soltar pipa, jogar bola o que quer. Nessa brincadeira só não entra quem não quer. Vai meu balão buscar na arte o folclore popular. Cantigas que o tempo eternizou. Passa do que me faz um sonhador. Ó fila! Desde aí, paça, te entreguei o meu amor. Se essa avenida fosse minha, eu pintaria com lápis de cor. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou vila rica, razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Vem comigo, vem comigo. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou vila rica, razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Vou viajar, vou viajar ao mundo encantado da magia. Como é bom ser criança nessa fantasia. Um conto de fada me faz recordar. É hora da gente brincar. Quero! Quero! Voar nas asas da imaginação. Se tem ciranda, gira o meu peão. Entra na roda que chegou a diversão. Castelos de sonho, não faz importar. O herói é você, pra tudo começar. Um, dois, três e já. Vem comigo, vem jogar. É piquitar, pula a corda amarelinha. Unido, unido. A inocência, refletiu no meu olhar. Brincar também é aprender. Vem comigo, vem jogar. É piquitar, pula a corda amarelinha. Unido, unido. A inocência, refletiu no meu olhar. Brincar também é aprender. Ser criança, é ter esperança. São tantas lembranças guardadas no baú. Quero soltar-pipa, jogar bola, o que que é? Nessa brincadeira só não entra quem não quer. Vai meu balão buscar. Na arte o folclore e o folclore. Cantilhas que o tempo eternizou. Faça do que me faz um sonhador. Oh, fila, veja e faça, te entreguei o meu amor. Se essa avenida fosse minha, eu pintaria com lápis de fogo. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila, fica a razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila, fica a razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila, fica a razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila, fica a razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila, fica a razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Vou viajar, vou viajar ao mundo encantado da magia. Como é bom ser criança nessa fantasia. Um corpo de fada que faz recordar. É hora da gente brincar. Quero voar nas asas da imaginação. Se tem ciranda, gira o meu peão. Entra na roda que chegou a diversão. Castelos de sonhos erguem. Não faz de contas, o herói é você. Pra tudo começar. Um, dois, três e já. Vem comigo, vem jogar. É piquitar. Pula a corda amarelinha. Unido, unido. A inocência refletiu no meu olhar. Brincar também é aprender. Vem comigo, vem jogar. É piquitar. Pula a corda amarelinha. Unido, unido. A inocência refletiu no meu olhar. Brincar também é aprender. Ser criança, é ter esperança. São tantas lembranças. Guardada no baú. Quero soltar pipa, jogar bola o que quer. Nessa brincadeira só não entra quem não quer. Vai ver o balão buscar. Na arte o folclore popular. Cantigas que o tempo eternizou. Passado que me faz um sonhador. Ó vila, desde aí faz eu te entreguei o meu amor. Se essa avenida fosse minha, eu pintaria com lápis de cor. Já fiz poesia pra te exaltar. Verança mais bela que pude guardar. Eu sou vila rica, razão de viver. Descate a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou vila rica, razão de viver. Descate a criança que existe em você. Viajar. Vou viajar ao mundo encantado da magia. Como é bom ser criança nessa fantasia. Um conto de fadas me faz recordar. É hora da gente brincar. Quero voar nas asas da imaginação. Se tem ciranda, gira o meu peão. Entra na roda que chegou a diversão. Castelos de sonho, sei que. Não faz de contas, o herói é você. Pra tudo começar, um, dois, três e já. Vem comigo, vem jogar. É piquitar, pula a corda amarelinha. Unidunitê, a inocência. Repertiu no meu olhar. Brincar também é aprender. Vem comigo, vem jogar. É piquitar, pula a corda amarelinha. Unidunitê, a inocência. Repertiu no meu olhar. Brincar também é aprender. Ser criança é ter esperança. São tantas lembranças guardadas no baú. Quero soltar pipa, jogar bola, o que que é? Nessa brincadeira só não entra quem não quer. Vai meu balão buscar. Na arte o folclore popular. Cantilhas que o tempo eternizou. Passa do que me faz um sonhador. Ó fila, desde aí faz eu te entreguei o meu amor. Se essa avenida fosse minha, eu pintaria com lápis de coco. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela, herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila rica, razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila rica, razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila rica, razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila rica, razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Já fiz poesia pra te exaltar. Herança mais bela que pude guardar. Eu sou fila rica, razão de viver. Desfete a criança que existe em você. Aí de volta depois da apresentação da Vila Rica. Porque a Vila é rica, né? Copacabana, coisa e tal. Copacabana tudo é caro. IPTU é caríssimo. Fala IPTU, os condomínios ali. Um apartamentozinho safado, pequenininho. Condomínio de 1.200, 900. IPTU de 4.000. Você está de brincadeira. Olha aqui. Aqui do meu lado, ela não quer que fale diretora. É secretária executiva. Isso, secretária executiva. Da Acadêmico de Madureira. E aí, você que toma conta da grana? Também. Também. E como é que está a escola? Você pode dizer, por exemplo, como é que é composta essa diretoria? Por exemplo, nome de presidente, diretor de bateria, porta-bandeira e mestre-sala, primeiro casal, pelo menos. Dá para falar? Vamos lá. Nós tivemos contratações novas, que foram apresentadas no domingo retrasado. Opa, alguém me chamou? Não, pode deixar aí, não, tranquilo. No domingo retrasado. Segura aí. E nós temos o nosso presidente, o Josimar Viana, muito aguerrido, que a Acadêmicos de Madureira partiu do sonho dele de acrescentar e agregar à Madureira mais uma oportunidade do samba não morrer. Não, mas ali não morre, né? Não morre, não tem como. Tem gente e tem pesada. Não, não morre. Portela, Império Serrano, segura a onda. Portela, Império Serrano, a gente está situada ali no pé do Morro de São José, a comunidade nos abraça, a comunidade passou por uma obra de pavimentação, de reforma. Ficou tudo bonito lá. Está lindo, está lindo. E a quadra? A quadra também, ela passou por uma reforma, a quadra é nossa. Quando nós começamos, nós já começamos muito bem com uma quadra, e quando a gente fez na semana retrasada a entrega do enredo, também foi a reinauguração da nossa quadra, que é um espaço bem amplo. Nós vamos estar entrando, a partir de amanhã, com um projeto para passista, para criança, passista adulto, bateria, que o temos, a Edna Guedes, ela permanece, ela é passista show do Império Serrano, ela está até viajando agora, e ela permanece conosco, porque ela dá conta do recado, linda, corpão, muito samba no pé, e nós vamos continuar com ela esse ano. E a tendência da nossa escola, porque é da comunidade, feita pela comunidade e para a comunidade, temos essa entrega, essa troca com a comunidade, é estar estabelecendo muito projeto social em benefício da comunidade, é trazer nossas crianças para dentro, nossos idosos para dentro da escola, nós não queremos caminhar separado da comunidade. Se for para beneficiar alguém, antes de beneficiar quem é de fora, vamos beneficiar primeiro quem é de dentro de casa. E o nosso mestre de bateria, apesar de ser um rapaz muito novo, que é o mestre Farinha, ele é da bateria do Império Serrano. Está sempre no feijão, não é, cara? Isso, ele é cria da casa, é cria da comunidade, então a comunidade apoiou, abraçou a escolha, e quando ele começou lá a reger a bateria, havia um coro gritando o nome dele. Então isso daí para nós, esse novo corpo de diretores da Acadêmicos de Madureira, tem esse apoio, porque a maioria das pessoas são da comunidade. Escuta a sua verdade. Não, é muito importante aqui até, porque aqui é a TV comunitária, não é? Sim. E as pessoas pensam que não, mas a maioria das escolas é proveniente de comunidade. As pessoas que desfilam, é da comunidade. Tem muito bicão e coisa e tal, porque faz parte, as pessoas têm aquela simpatia por determinadas escolas, aqueles que moram no asfalto, curtem a escola e participam, então também junto. Agora é interessante, porque quando o Acadêmico de Madureira fizer feijoada, a farinha está lá. A farinha está lá. O farinha já está lá. E eu gostaria de ressaltar um nome aqui, que é muito importante para nós, que é a Carla Campista, que é a nossa diretora de carnaval, que sem ela, muito do que se fez não haveria acontecido. E também a nossa vice-presidente, que é a Fátima Malaquias. Então, Acadêmicos de Madureira, nós temos os homens que estão lá como carro-chefe. Porém, nós temos uma força muito grande. A diretora Márcia, que é nova agora, mas ela é da comunidade, tem todo o apoio, conhece a criançada toda, ela que vai estar cuidando dessa parte das crianças. Então, a Acadêmicos de Madureira, ela tem como seu braço forte e mão amiga às mulheres. A nossa diretora também, Luciane Costa. Mais uma. Mais uma, que também é desde o começo, desde quando se sonhou com um bloco de enredo. E nós somos muito agradecidos. Elas vêm ralando. Então, a gente já vem ali ralando. Não é dizer, ah, tem o cargo, tem a função. Não. Nós temos a mão lá também. Vamos fazer o adereço? Vamos lá de aderecista. Tem que carregar o peso? Vamos carregar. Tem que pintar a quadra? O carnavalesco, ele pinta. O presidente, ele pinta. Já botou ali. Sim, o carnavalesco pinta, o presidente pinta também. Porque, assim, nós, antes de ser uma agrimiação, nós somos uma família. É, com certeza. Somos uma família. Todas as escolas têm essa parte. Agora, você falando de mulheres, está lá na Acadêmica de Madureira, eu vou dizer só assim, eu não sei se vocês compareceram ao Arraiar, o Arraiar, acho que foi Arraiar da... Eu não sei qual foi o nome que deram a esse evento, que rolou no dia 19, lá no campo do Falco, ali em Oswaldo Cruz. Ali é Oswaldo Cruz ou Madureira? Ali está no meio, né, cara? Está por ali. Mas o negócio é o seguinte, quem fez, quem organizou, foi a Tati do Arranco, a Rafaela da Tradição e a Betinha do Vigário Geral. Elas três que armaram o Arraiar lá na... Nós somos mulheres de disposição. Carnaval tem isso tudo aqui, ó. Mulheres de disposição. É isso aí, agora você, no ar, no ar, você está intimada, você está intimada a trazer a Rainha de Bateria. Você já falou que ela é linda aqui, não sei o que, pra papar. Sim, logo que a Edna voltar, ela está em turnê, né, está fora, logo que ela retornar, fora do Brasil. Internacional, né? É, ela passista show. Logo que ela retornar, ela vem aqui. Tenho o prazer e a honra de trazê-la aqui. A gente gosta de trazer as rainhas, as... Nós temos o nosso muso também. As portas-badeiras, as passistas. Pelo menos vai deflorar a menina dos olhos daqueles que estão assistindo, né? Isso. Não é verdade? Prêmio Santos, né, o nosso muso, né? Ah, também tem muso? Temos o muso. Que caramba! Temos o muso, Prêmio Santos. Aquela outra parte também está valorizada. Tá, tá sim, tá sim. Nós temos que dar valor a quem é de valor. Quer dizer que ele desfila de suspensório e sem camisa, como lá em Nova Iorque o pessoal anda. Nada, ele desfila lindo, corpão, talentoso, fotografa bem, interage com a comunidade. Cara, mas quer fazer propaganda, viu, Rio? É claro! É falar com ela aí. Se eu não falar da minha escola, o que é que fala? Aí, ó, é falar com a Renata. É, já tem um ditado, não sei, já eu te dói quem não te representa. Exatamente. Ela está fazendo juiz ao ditado, né? Acadêmicos de Madureira me representam. Renata, foi uma satisfação conhecer. Eu que agradeço. Vocês já sabem, já que é no ar aqui. O que é que foi, Júlio? Pode falar. Entendi. 42 minutos já, ó. Caramba! Então é o seguinte, vamos mandar o Difícil é o nome, o desfile. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. O Difícil é o nome. Desfilando aí pra vocês e até o próximo programa, terça-feira. Valeu? Difícil é o nome, prazer pra brilhar, embala meu sonho. Me faz feliz, viver é recordar. Chegou a hora, entrar na borda. Difícil é o nome, prazer pra brilhar, embala meu sonho. Me faz feliz, viver é recordar. Dança e a cantar, tem que encantar. Eu vou brincar, nessa folia. Vamos juntos ir andar, fazer gregnado, a fantasiar. Vou abrir a gota, amor, deixa a tristeza pra lá. É alegria e cultura popular. Sorrisos lembrando a infância, dos tempos de vovó criança. Quando a vida era doce, deu um pedacinho do céu. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta, um bicho papão. Não tem medo de careta, eu vou contar um, dois, três. Fular mais um carneirinho, casamento de criança, página de jovem. Olha o boi, olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta, um bicho papão. Não tem medo de careta, eu vou contar um, dois, três. Fular mais um carneirinho, casamento de criança, página de ar, pedro. Vindo jardim, vindo jardim das flores, a margarida apareceu. Vai o trapo, o trapo, brigou com a goza, que o tempo jamais esqueceu. A bandinha vai tocar, cirandê, cirandê. Virulito bate-baixo, começou a brincadeira. Marcha, soldado, paneia, pião, peixe e rainhas, a mesma emoção. Se eu fosse um peixinho, ia bem devagarinho ganhar seu coração. Chegou a hora de entrar na roda, difícil é o nome pra ser familiar. Nem bala meu sonho, junto fico mais feliz e veré de volta. Chegou a hora de entrar na roda, difícil é o nome pra ser familiar. Nem bala meu sonho, me faz feliz e veré de volta. Vem me encantar, vem me encantar, que eu vou brincar nessa bolinha. Vamos juntos andar, fazer ganhar a fantasia. Vou abrir a porta, deixa a tristeza pra lá. É alegria e cultura popular. Sorrisos lembrando a irmã. Os tempos, os tempos de vovó criança. Quando a vida era doce mel. Um pedacinho, um pedacinho do gel. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta, o bicho papão. Não tem medo de careta, eu vou contar um, dois, três. Pular mais um carneirinho. Catamento de criança, vai girar vento. Olha o boi, olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta, o bicho papão. Não tem medo de careta, eu vou contar um, dois, três. Pular mais um carneirinho. Catamento de criança, vai girar vento. E no jardim das flores, a margarita apareceu. Alô minha bateria, salve o boi, olha o boi. Vamos juntos! O tempo jamais se encheceu. Alô Ninho! A bandinha vai tocar, cirandeiro, cirandeira. Pirulito bate-bate, começou a brincadeira. Marcha, soldado, bandeira, filhão. Peixe, rainha, amém, minha emoção. Seu corpo um peixinho, ia bem devagarinho ganhar seu coração. Chegou a hora, entrar na borda. Difícil é o nome pra se abrilhar. Enfala meu sonho, nos vários felizes. Viver é recordar. Chegou a hora, entrar na borda. Difícil é o nome pra sempre abrilhar. Embala meu sonho, me faz feliz. Viver é recordar. A hora, entrar na borda. Difícil é o nome pra sempre abrilhar. Embala meu sonho, me faz feliz. Viver é recordar. Chegou a hora, entrar na borda. Difícil é o nome pra sempre abrilhar. Embala meu sonho, me faz feliz. Viver é recordar. Eu se encantar, tem que encantar. Eu vou brincar nessa folia. Vamos juntos ir andar. Fazer reinar a fantasia. Vou abrir a gota, vou deixar a tristeza pra lá. É alegria e cultura popular. Sorrisos. Sorrisos. Lembrando a infância. Dos tempos de vovó criança. Quando a vida era doce. Um pedacinho. Um pedacinho do céu. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta. Um bicho papão. Não tem medo de careta. Eu vou contar um, dois, três. Vou amar do carneirinho. Cantamento de criança. Vai girar. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta. Um bicho papão. Não tem medo de careta. Eu vou contar um, dois, três. Vou amar do carneirinho. Cantamento de criança. Vai girar. Vindo jardim. Vindo jardim das flores. A margarida apareceu. Vai o trapo. O trapo. Brigou com a goza. E o tempo jamais esqueceu. A bandinha vai tocar. Cirandeiro, cirandeiro. Virulito bate-vaixo. Começou a brincadeira. Marcha, soldado, paneia, peão. Teixe, rainhas, a mesma emoção. Teu gosto e um peixinho. E a bem devagarinho. Ganhar seu coração. Chegou a hora. Vamos lá, fiz seu nome. Entrar na roda. Difícil é o nome pra ser pra brilhar. Nem bala meu sonho. Junto me faz feliz. E veré, me gorda. Chegou a hora. Entrar na roda. Difícil é o nome pra ser pra brilhar. Nem bala meu sonho. Me faz feliz. Me veré, me gorda. Tem me encantar. Tem me encantar. Que eu vou brincar. Nessa bonita. Vamos juntos andar. Fazer ganhar. A fantasia. Vou abrir a volta. Deixa a tristeza pra lá. É alegria e cultura popular. Sorrisos lembrando a infância. Nos tempos. Nos tempos de vovó criança. Quando a vida era doce mel. Um pedacinho. Um pedacinho do céu. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta. E o bicho papão. Não tem medo de careta. Eu vou contar um, dois, três. Pular mais um carneirinho. Catamento de criança. Vai girar bem do mundo. Olha o boi, olha o boi. Olha o boi da cara preta. Um bicho papão. Não tem medo de careta. Eu vou contar um, dois, três. Pular mais um carneirinho. Catamento de criança. Vai girar bem do mundo. E no jardim. E no jardim das flores. A margarida apareceu. Alô minha bateria. Salve Jorge. E como a goza. Vamos juntos. O tempo jamais se encheceu. Alô Ninho. A bandinha vai tocar. Cirandeiro, cirandeira. Pirulito, bate-bate. Alô minha mulher. Começou a brincadeira. Marcha, soldado, bandeira, pião. Tem-se rainha, é a mesma emoção. Seu corpo um peixinho. E é bem devagarinho. Ganhar seu coração. Chegou a hora. Entrar na roda. Difícil é o nome pra sempre brilhar. Embala meu sonho. Vamos juntos. Viver é minha cora. Chegou a hora. Entrar na roda. Difícil é o nome pra sempre brilhar. Embala meu sonho. Me faz feliz. Viver é minha cora. A hora. Entrar na roda. Difícil é o nome pra sempre brilhar. Embala meu sonho. Me faz feliz. Viver é minha cora. Chegou a hora. Entrar na roda. Difícil é o nome pra sempre brilhar. Embala meu sonho. Me faz feliz. Viver é minha cora. Tem que encantar. Tem que encantar. Eu vou brincar. Nessa folia. Vamos juntos. Ir andar. Fazer ganhar. Aguanta.